Atenção, esse vídeo contém spoilers. Saiu o último episódio de Dragon Ball Super e eu até gritei aqui porque eu não contive a minha emoção. O episódio final de Dragon Ball Super foi muito foda, tanto que eu saí da pauta aqui de Marvel e DC pra poder falar não só sobre o último episódio de Dragon Ball Super, o que eu achei, e sobre toda essa saga que foi espetacular. Então vamos lá! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e hoje tem vídeo especial aqui no canal porque saiu o episódio final de Dragon Ball Super, com a luta final ali entre os heróis, não tão heróis dessa vez, contra o Jiren. E pra todo mundo que tava falando ali que, ah, é óbvio que o Goku vai vencer ele, porque ele é o protagonista e Dragon Ball é sempre assim, né? É o protagonismo que decide quem vai vencer uma luta e tal. E dessa vez não foi bem assim que aconteceu. Pra você ter uma ideia, a luta foi decidida graças ao Freeza e o Android número 17. Foda-se, não queria saber disso. A volta do Akira Toriyama à Dragon Ball foi como uma última pá de cal em cima do caixão de Dragon Ball GT, que foi agora apagado da cronologia oficial, foi completamente ignorado por Dragon Ball Super, e prova disso é que a Pan em Dragon Ball Super ainda não bebeu. Então a gente tem uma nova história, muito gigante, né? Desconsiderando completamente aquele Dragon Ball GT que não é a obra mais aclamada pelos fãs, digamos assim. Mas, cara, uma das coisas que eu achei geniais realmente nesse final foi ter colocado o Freeza de volta, ele que pra mim é o vilão mais icônico de todas as sagas de Dragon Ball. Aquela batalha entre o Goku e ele lá em Dragon Ball Z, cara, é fantástica, embora demore pra caralho. E colocar ele ali como protagonista, sabe? Lutando ao lado do Goku, lógico, ele tinha favores em troca ali pra receber e tal, mas a forma como tudo se desenhou, e terem colocado também o Android número 17 como protagonista ali na batalha final, e o Goku quase como um terceiro elemento daquele trio, lutando contra o Jiren, cara, foi muito foda! Que episódio foda! Uma coisa que me agradou muito nessa saga também foi que, claro, como Akira Toriyama agora tava junto na equipe criativa e tal, a gente viu vários poderes, várias referências clássicas de outras sagas de Dragon Ball voltando. A gente teve a Jinkidama, por exemplo, e outra coisa muito legal foi o Kaioken, que pra mim é um dos melhores poderes ali, que o Goku aumenta em não sei quantas vezes, acho que oito vezes, a força dele. Então, além de todas as novas transformações que ele teve em Dragon Ball Super, Dragon Ball Super ainda foi buscar referências antigas como o Kaioken. E outra coisa que foi sensacional nesse episódio final de Dragon Ball foi o desfecho do número 17 fazendo o pedido dele pra voltar todas as unidades ali do universo que foram destruídas, tá ligado? Eu achei, porra, o cara, né, o androide muito humano ali, logo o número 17, que tem um histórico lá da batalha contra o céu e tal, de luta contra não só os humanos, mas contra os saiyajins também. Então, cara, tudo isso foi muito bacana, assim, e fez com que esse último episódio de Dragon Ball Super fosse uniforme, fosse uma grande obra que vai ficar pra sempre guardada no coração desse nerd que é muito fã de Dragon Ball. Agora a expectativa é pelo filme de Dragon Ball que vai chegar no final desse ano. E você já aproveita pra deixar o like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação. Se inscreve no canal se você tá chegando até o Nerd News por esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já!